E lá na Bahia estão sendo disputados os Jogos Universitários Brasileiros. E tem medalhista olímpico que está brilhando. Ganhador da medalha de prata no vôlei de praia nos Jogos de Pequim, Márcio Araújo estreou ontem no vôlei de quadra no Jubis. O time dele, a Uni Ateneu do Ceará, ganhou por 3 sets a 1 da Unama do Pará. Fiquei muito feliz em estar contribuindo, ajudando a faculdade, ajudando a universidade. E adquirindo conhecimento. Eu acho que a maior riqueza do ser humano é o conhecimento. É algo que a gente nunca perde, né? É a riqueza que você não vai perder nunca, que é o conhecimento. Então, estou buscando conhecimento, apesar de já ter creche, de educação física, porque eu sou olímpico, então eu já tenho o creche. Isso me cresce, mas é a prova de que eu estou aqui, sento na cadeira e estudo. E sou muito feliz em poder. Sou aluno da faculdade há 3 anos, não querendo informar, quem quiser. Estou muito feliz. O exemplo de Márcio, que retomou a carreira esportiva no ano passado, foi elogiado pelos companheiros de equipe. Ele sempre passa tudo para mim com muito carinho, com muita paciência. Eu tento absorver o máximo possível que ele vem passando para a gente. Aqui, quando eu entro no treino, na quadra ele é mais um atleta. Fora da quadra ele assume idade no esporte. Dentro da quadra ele é mais um atleta da Uni Ateneu. Então, eu acho que é um atleta da quadra ele é mais um atleta da quadra ele é mais um atleta da quadra ele é mais um atleta da quadra ele. Então, eu acho que é um atleta da quadra ele é mais um atleta da quadra ele.